Amor! Oi amor, fala. Com qual desses vestidos eu vou pra festa da sua irmã? Hum... Puta que pariu! Se ela tá com dúvida entre esses dois, com certeza a pergunta é... Ai, qual será que me deixa mais gorda? Mas qual será, hein? Quer saber? Chuta o verde, Júlio. Foda-se! Amor, vai com o verde. O verde é bom. Com o verde? É. Você não acha que ele me engorda, não? Porra, não falei! Pior que esse verde deixa mesmo. E agora, hein? Ela quer uma resposta sincera ou uma mentira? Bebe um molhinho de cerveja pra ajudar, vai. Isso. Quer saber? Mente, cara. Vê o que dá. Mas prepara pra correr, hein? Não, amor. O verde até te emagrece, na verdade. Hum... Como assim ele me emagrece? Você tá me achando gorda, Júlio? Acho até que ele te emagrece. Você tá de sacanagem, cara? Porra, agora essa mulher vai virar o catiço. Anda, anda. Mete aqui um sorrisinho pra descontrair o ambiente, vai. Hum... Não. Tá rindo de quê, Júlio? Agora fudeu! Ai, meu Deus. Rápido. Cara de paisagem, cara de paisagem. Vai, 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 vai. É muita pressão, eu não vou aguentar. Eu vou caguejar, eu vou caguejar, meu Deus. Não, vida. Olha só, sabe o que eu acho engraçado? Quantos são os amiguinhos do Facebook? Olha, cagado. Agora vai falar pra caralho. Meu Deus, quer que eu vou te prestar atenção no jogo enquanto ela fala? Eu posso fazer isso. Olha lá, o Herbito entrou com tudo pela lateral, cruzou a bola e gol! É gol do Mengão! Amor, você quer adotar um cachorrinho? Cachorrinho? É, um cachorrinho. Ai, amor. Sério? Cachorrinho de verdade? É verdade, amor. Quatro patinhas bonitinhas, aquela coisinha toda. Ai, amor, eu vou agora trocar de roupa para a gente lá na Feira de Deus Santo que está tendo no shopping, tá? Pensa linda, vai lá. Puta que pariu, cachorro sempre funciona? Ah, eu senti. Amor, olha só, eu vou lá em Bangu rapidinho tomar uma cervejinha de boa lá com o meu amigo Thiago, pode ser? Cervejinha? Ah, você sabe que aquele bairro cheio de piriguete que fica dando em cima dele, né? Ai, que ódio! Calma! Respira! Você é uma mulher segura e moderna. Sorria e diga sim! Bora, amor! Pode ir! Beleza, meu amor? Te amo! Fui! Filho da puta!